Música Bom, boa ação. Sério. Penino aroca. Penino aroca. Aê, Largo do Pai Sandu. Home Connection Olha lá, churrasco gredo 1,50 com dois sucos Galera, choca na hora que vê a altura do pombão E aí galera, Pai Sangu, Avenida São João Galeria do Rock na esquerda Filé do Moraes na direita Chuzinho, tá tendo na Kombi E aí Clebão, salve salve Graça pra rapaziada aí, um beijo pra Tatinha Aí o BS, o famoso BS aqui ó Engolido E aí Donate Jansauro Só podia colar ali Aê, Avenida com São João com a Ipiranga Aê, Avenida com São João com a Ipiranga Antigo BS aqui ó Pingo Sampa Olha lá, sacadinha da terceira É, tudo acontece aqui na Ipiranga com a São João Bolet no pombão Aê Mais Firma forte aqui Ligando né, Greb? Ligando Aqui o Bolet Tem que ligar só o estilo aqui tá Ventiladinha tá bom Corzinho Manda Tá do jeito Falta estilo Centrão Centrão Segue no Centrão Sinal Vermelho Vamos ligar pro Janzinho aqui Seu amigo Tá ligado né tiozinho Você deve ter os amigos também que ligam pra você assim né Os caras que ligam com o braço Só dá toquinho Meu camarada Badego Lá da Zé Rei do Toquinho Que? Ha Fão duro Porra mano Caralho Amor de Fão Duro Beleza Assim que é Conselheiro Neves aqui Aita me salve Valentino Falta aí o meu velho É Ficou bom? É Ficou bem Ficou bem Tá rapindo a gente Ah não Dá não Ah não Por baixo ele tá elevado Ficou uma noção Ah ele Aí garoto Ficou mal É É o único Da bubATUS Aqui ó Olha o raio do Filha ali Chegando Domingão E aí Passamos aí Agorinha aí, estamos saindo fora Não, vamos colar aqui Vamos colar aqui em casa Vamos pegar a TV do passarinho Vamos colar ali na casa do pássaro Ali na norte, tá bem Ah, vamos lá, vamos dar o ATV pra ele Ele tá chegando aí de viagem, vai contar como é que foi a viagem Vamos tomar lá uma, fica lá de boa Isso, pássaro Quer até pássaro Então, cola aqui Cola pra casa então aí, meu Isso, positivo Valeu Valeu, nós, abraço Olha o pão bom, olha aí, ó Só pra comer Olha o pão bom, viu? Viu? Só pra frente Poderolado Traficão Pinocchio Gêmeos Aqui é o Centrão de São Paulo aí, ó Pra galera que não conhece Duque de Caxias Duque de Caxias com São João, olha Aqui é a rua dos acessórios Os carros antigos Coisa toda Sente o sol, pão bom, lolo Lolo pão bom O que é o Lolo pão bom O que é o Lolo pão bom O Lolo pão bom E aí Não se você tem um Que é o Lolo pão bom E aí E aí E aí E aí Amém, ai.